Vamos instalar hoje a nossa lâmpada de lenço de farol Anasset. Isso aqui na base da lâmpada é um refrigerador, faz a refrigeração da lâmpada. Nós vamos abrir agora a tampa dele, onde está o farol. Vamos achar a lâmpada, no caso aqui eu vou usar a lâmpada alta, o farol alto ligar essa lâmpada de xenon. Aqui o conector, nós vamos tirar a lâmpada agora. Esse carro é um siena. A lâmpada original está aqui, uma super branca. Nós vamos fazer a conexão da lâmpada no local da lâmpada H7. Nós vamos fazer a colocação até dar o encaixe da lâmpada. Pronto, deu o encaixe da lâmpada. Agora nós vamos fazer a segurança do local. Prender a lâmpada de LEDs no local. Talvez vocês não consigam ver tudo daí, porque está bem escondido. Mas eu vou explicando aqui para ficar mais fácil para vocês. Nós vamos fazer a conexão da lâmpada no local. Pronto. Encaixada a lâmpada, nós vamos utilizar novamente essa parte aqui, que vai ajudar na refrigeração da lâmpada. Fazer o encaixe. Aqui nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos pegar essa peça aqui. Essa peça aqui. Nós vamos fazer o encaixe dela. Nós vamos encaixar essa lâmpada. Esse é o reator. É o reator que vai dar sustentação para a autoclaridade da lâmpada. Nós vamos fazer a conexão agora dos cabos. Observe que tem uma ponta ali para poder encaixar legalzinho nesse friso aqui da lâmpada. Conferindo novamente a posição. Essa é a posição do encaixe. Vamos encaixar a lâmpada. Pronto. Encaixou a lâmpada. Nós vamos fazer o rosquear agora aqui. Vamos rosquear. Justamente para não ter problema de sair do local. Rosqueando. Prontinho. E o reatorzinho, nós vamos fazer a conexão justamente nessa peça, que é a peça original do carro. Ou seja, nós vamos... Pronto. Plugamos. É bom a gente passar uma fita isolante para evitar uma saída dessa peça do local. Ok? A lâmpada presa. Nós vamos passar uma fita isolante. Pronto. Está aí. Eu vou ligar só para fazer um teste para ver. Chique. Pode ver. Há a diferença de um farol com o outro. Lâmpada super branca. Já está funcionando. A lâmpada... Relax. Relax. Ok? Aí está galera. Do outro lado nós vamos fazer a mesma... A mesma... Instalação. Fica aí para você a dica do acessório amarelinho aí para você que quer trocar a sua lâmpada no seu carro. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.